Boa noite, boa noite, eu sou o bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, é noite de bênçãos, é noite de milagres na presença de Deus. Deus abençoe você, a sua família, o seu lar. Eu já quero antecipar ao seu coração que você não chegou até aqui por acaso. Não foi uma coincidência, mas sim propósito de Deus. Foi Deus quem conduziu você, foi Deus que lhe direcionou para lhe abençoar. Todo o embaraço que o inimigo tem lançado contra a sua vida não prevalecerá. Os laços serão cortados, as enfermidades batirão em retirada, porque a mão do Senhor te envolverá nesta noite. A noite vai chegando e nós vamos contemplando as grandezas de Deus, o Deus que te guarda, que te livra, que te protege. Ele preparou este momento especial para lhe abençoar. Fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho a palavra da parte de Deus para o teu coração nesta noite. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra desta noite, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos, que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, a ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha a participar juntamente conosco. Deixe o seu joinha ou like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração. Após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia. E nos ajude a chegar à meta inicial de 100 mil inscritos em nosso canal, compartilhando este momento de fé com o máximo de pessoas que você puder e convidando-as a se inscrever agora mesmo, para que essa corrente de fé venha a crescer, se expandir sobre a terra e milhares e centenas de outras vidas também sejam alcançadas pela palavra do Deus da Bíblia. Vamos meditar na palavra desta noite. Salmos de número 90 Versos de número 1 e 2 Senhor Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que Tu formasse a terra e o mundo sim de eternidade a eternidade Tu és Deus Queridos, quando nós olhamos para esta palavra nós encontramos o Deus poderoso o Deus de livramento o Deus que nos guarda o Deus que nos protege Quem cita essas palavras menciona com muita propriedade dizendo Senhor Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração Ele não estava dizendo o Senhor foi não o Senhor será não Ele está dizendo Tu tens sido em todos os momentos da nossa vida ou seja, ontem hoje e eternamente o nosso refúgio a nossa fortaleza a nossa proteção o Deus que nos livra sabemos que existem momentos na nossa história estamos sujeitos a passar por diversas lutas batalhas aflições e muitos chegam a questionar mas por que Deus não nos livra desses momentos de dores de aflições e de angústias porque tudo acontece segundo o querer do Senhor em Eclesiastes 3 a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus tempo de plantar de colher tempo de fazer tudo conforme o querer do Senhor tem momentos que o Senhor poderia nos guardar sim mas às vezes Ele permite coisas acontecer para nos dar a vitória aquilo que para nós às vezes é perca para Deus é livramento é Deus cortando o laço é Deus desfazendo os embaraços para lhe dar a vitória muitas das vezes o inimigo já tentou ceifar a sua vida já tentou destruir você e olha aí você de pé na presença do Senhor mesmo se arrastando porque Deus está com você Ele é Deus de longe é Deus de perto Ele é Deus presente e te trouxe até este momento de fé para lhe dizer nesta noite que o nosso refúgio vem do Senhor o Senhor é o nosso refúgio na hora da dor na hora da aflição na hora da angústia Ele não desampara os seus Ele não te abandona Ele conhece as tuas limitações e te trouxe até aqui para lhe dizer que tem livramento para a tua vida hoje tem livramento para a tua casa tem livramento para a tua história Deus está entrando com providência hoje prepara-te para vencer prepara-te para vencer prepara-te para viver o teu milagre para testemunhar o teu milagre porque muitos tem desacreditado de você muitos tem lançado palavras para te desanimar em vez de te animar mas o Senhor te diz mantenha-se firme seja forte corajoso corajosa não temas avança prossiga confiante no poder e na presença de Deus toma posse desta palavra nesta noite em nome do Senhor Jesus vamos orar agora é momento de falar com Deus Senhor meu Deus e meu Pai buscamos tua presença nesta noite clamamos ao Senhor no momento da dor da angústia da aflição buscamos ao Senhor meu Deus eu apresento todos os pedidos de oração em tua presença agora Deus da Bíblia eu intercedo pela Beliane Santos pelo Edivaldo pela Maria Aparecida eu intercedo pela Patrícia Ericeira pela Cleusa Maria pelo Tadeu eu intercedo pelo Cícero Silva e família por Johnny Tica Johnny Isabel eu intercedo a Deus da Bíblia pela Erenilda Evaristo e família pela Manuela Carvalho Senhor da Vitória Cleidiane Porto Costa e família abençoa Alba Senhor abençoa Alba Cordova de Moraes e família Deus da Bíblia eu intercedo pelo Daniel Vieira pela Ana Lécia Araújo pela Patrícia Ericeira pela Maria da Luz pela Arací Catarina Quevedo Senhor eu intercedo agora pelo Rick e família Senhor eu intercedo pela Fabi Rodrigues e família pela Carmel Lúcia Rogério e família pelo Francisco de Assis pela Francisca Alves Deus da Bíblia eu intercedo pelo Eliseu Pereira e família Senhor liberta transforma com poder e autoridade Deus da Bíblia eu intercedo agora pela Isabel Souza e família e o nome do Senhor Jesus abençoa a Senhora Dulce Marques a Beliene Santos o Edivaldo a Rose Senhor eu intercedo agora pela Carla pela Patrícia eu declaro e profetizo teus milagres sobre estas vidas que se tiver alguém enfermo agora seja curado dores de cabeça dores no corpo saia agora inchaço inflamação pedra na vesícula desapareça agora em nome de Jesus todo o mal toda a enfermidade toda a opressão toda a perturbação saia agora em nome do Senhor Jesus amém e amém você pode dizer amém compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama e não se esqueça que palavra mas oração o resultado é vitória e não se esqueça directamente isso deve ser aqui an coisa só só sur a ou uma só Obrigado.